O Skate é a maior faculdade de criatividade que existe na minha vida. Isso me enxerga a minha mente ver que alguns dos melhores jogadores do mundo são alguns dos melhores artigos também. O Skatista sempre foi um ser muito criativo. Então, essa criatividade começou a ter mais lugares para você poder se expressar. É muito do Skate, faça você mesmo. É de tentar uma possibilidade que na sua cabeça mentalmente é real. Pô, meu, é isso, cara. Isso é Skate. É não desistir no barato. A arte Skate é estar livre. Ser livre. Criar o que você quiser. Então, o Skate te dá liberdade para você botar isso para fora. E eu acho que esse é o grande lance da arte. E aí Música Música I think the word that ties art and skateboarding together is creativity. And I think skateboarding, you can do whatever you want. If you divert skate or street skate, whatever it is, you can be creative. There's no way, there's no rules. And same with art. That's kind of how they're tied together. Because what you're doing is creative. So why not make the look of what you're doing creative as well? Just like we heard before, take the tune, go the ride, unlocking all, this happens every time. Don't keep the sound from the start, get to work, gonna take this thing apart. You know, in the 60s and 70s, the art, up to the mid 70s, the art on the skateboards was pretty minimal. It usually was a logo. And then when skaters, when they were allowed to start designing their own graphics or to find an artist that they knew to design their graphics, there was an explosion of, you know, great artwork on the bottoms of skateboards. Alba, I mean, this was, this was huge. Here's one, Alba, and then this is more of an original Alba here. But when that board came out and it was Tony's name and it was just this, you know, kind of rough writing with this line under it. I mean, it just, that represented Tony's like, hey, I'm doing my own thing. This is my company. I don't write for anybody else. I'm doing it. And when I saw that board in the magazine, I couldn't wait to get it. I think I had it within two or three days. It was so revolutionary. Passou a tempinho, né? Começou da Dog Town, começou a se tocar aqui, pô. Quando dava batida, tirava uma fotografia, aparecia. Então, eu acho que, vamos incrementar o shape, né? Começou a desenhar o shape, né? A pessoa do Dog Town, quem começou a fazer isso? A turma, nossa gang, vamos desenhar a nossa gang. Porque é a influência do surf, da divência, aquela pegada de gangue de Los Angeles, né? E esse pessoal do Dog Town foi que basicamente criou o termo skate art, porque os caras faziam arte do skate, né? Uh, when I think about, um, basketball, the art, for the teams and stuff, or football, for any sport, it's just not that cool. It's so, it's so plain and limited, they don't ever get to do crazy stuff. It's just boring, it's the Lakers. But if you see something that's skateboarding, it could be a stole, or, you know, fire, it's just, it's just, there's more possibilities. 72 foi descoberto a roda de letano, né? Mudou tudo, o skate começou a andar de novo, começou a surgir um Pabras e Pabras e Pabras. já pintou uma arte um pouquinho mais elaborada no skate até ter essa ruptura grande que tinha deixou de ser hip e passou a ser um negócio mais pesado eu sei que eu sei que eu tenho que mudar eu me romper eu me coloco eu me coloco com costos com a함 com a carja com a carja eu ganso ezequil precisa ser de um negócio eu aceito eu aceito uma garota é você e eu aceito você é muito bonito agora o suporte Eu acho que a separação do surf para o skate foi um momento muito forte, porque antigamente o skate era aquela emulava o surf, fazia pegar onda, hang ten, hang five, quando começou a desenvolver os terrenos próprios, com manobras próprias, com iniciativas próprias, tem uma separação grande do surf. Enquanto o surf o cara sonhava em viver no Havaí, pegar onda com palmeira, não sei o que, porque o skate não, ele trabalhava na cidade, na sujeira, no concreto, então o que a gente fazia, ao invés de a gente ficar sentindo mal na cidade e sonhar para pegar onda no paraíso, a gente vivia na cidade e curtia a cidade. E aí 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 Eu acho que o skate, ele já começa por si só que ele se caracteriza de um esporte, né cara? Ele, na verdade, é um lifestyle, ele se tornou um esporte pela grandeza que ele alcançou, pelos lugares que ele chegou. Né? Lifestyle de skate é uma coisa, e skate como esporte é outra, né? Tem essa, tem essa diferença, né irmão? O cara que é esportista, ele tem a obrigação de estar treinando aí 4, 6 horas por dia, né? Porque a gente vive tanto isso, que não consegue separar uma coisa da outra. A atitude do skatista com a parte cultural e artística, entendeu? Eu não acho que nenhum corpo vai ser um grande negócio. Desde aquele momento que os caras pegaram, que não tinha onda na Califórnia, que eles cataram umas tábuas, tiraram os eixos do patins, colocaram nas madeiras para imitar o surf, começou o skate no lifestyle do surf, veio o skate, aí juntou banda, juntou pista, esse é o lifestyle. No meio dos anos 80, veio aquele boom da cultura urbana, foi quando estourou o hip-rock, o hardcore, o skate, então eles estavam entrelaçados assim, tá ligado? A música e a atitude do skate. O meu background eram os caras que tinham uma banda de punk rock, eram os caras que andavam com um visual diferente do que todo mundo fazia, e os caras que eu via nas revistas do skate. A revista pra gente era o mapa, né, de como chegar a fazer as manobras e a cultura em si, né? Fala, né! Fala! Fala, né! Fala, né! Fala, né! Fala, né, né? Tchau, tchau.